E aí galerinha, tô aqui mais uma vez pra mostrar um trabalhinho aqui pra vocês Esse aqui é um carrinho que eu tô fazendo Esse carrinho pra vender lanche, no caso aqui vai ser pra vender polmonha Aí galera, não deu pra me encostar como eu comecei o carrinho, mas eu vou mostrar aqui as dimensões dele, entendeu? Esse carrinho aqui, ele ficou com 1,40 de comprimento 74 de largura E a profundidade dele aqui galera, dá 80 centímetros Fiz todo o esqueletozinho dele e soldei a chapa Mas o ideal mesmo seria arrebitar, só que eu preferi soldar Depois eu vou dar uma pintadazinha Aí as rodazinhas, então tô usando esse carrinho aqui Uma rodazinha de 8 polegadas, entendeu? Esse aqui eu acho que é, essas rodas, é reciclável, essas rodazinhas aqui ó O eixo é 3,4 Esse eixo aqui galera, a gente compra ele ó Aí facilita muito, ao invés de você pagar um torneiro Você compra uma barra dessa aqui ó Uma barra dessa rosqueável, ela vem com 1 metro Beleza? Aí você corta aqui 24 centímetros, 25 centímetros E deixa pra fora 11 centímetros, eu deixei aqui pra fora 11 centímetros Pra poder colocar esse pneu Primeiramente, quando for colocar Você deixa um espacozinho assim de 2 centímetros E coloca uma ruelazinha em solda Então não dá pra me tirar agora, porque senão vai cair aqui Essa parte aqui ó Esse eixo aqui com 14 centímetros galera Eu cortei, vai fazer a parte do giro ó Tá vendo ó Essa rodinha Aqui é o giro do carrinho ó Essa parte é fixa e essa parte aqui vai girar Vou mostrar aqui como foi que eu fiz ó Eu peguei uma barrazinha de 1 polegada e meia Cortei em 53 centímetros Fiz esses dois furos aqui Como eu não tinha broca, eu furei com solda Soldei esse cano aqui ó Com 66 centímetros Esse cano tem... A medição dele é 3,4 Cano 3,4 Beleza? Aí no segundo passo eu fui pra cá galera Cortei esse cano aqui com 60 centímetros É um cano patente De 1 polegada e meia Beleza? Aí eu soldei em cada ponta Eu soldei uma arruelazinha 3,4 Como o cano é a mesma medida A gente tem que reabrir essa arruela um pouquinho Com uma limazinha dessa aqui ó Faz a reabertura Ou então se você tiver alguma outra ferramenta Pra fazer a reabertura um pouco né Pra poder entrar o cano Você vai fazendo ó Você deixa só a forma suficiente Não lixe muito não Vai ficar balançando muito Depois Se colocar um cano dentro do outro Aí você vem pra cá Fazer essa solda aqui ó Pra poder fazer o giro Essa parte aqui galera Vou mostrar aqui Essa parte vai aqui nessa Atrás do carrinho aqui ó Vai ser passar dois metalons aqui Não coloquei ainda E vai ser preso aqui ó Esse cano vai ser preso ao carrinho O que vai rodar vai ser só essa parte dentro Esse preso aqui E esse aqui vai dar o giro na roda traseira Beleza Mostra aqui Como foi que ficou aqui por baixo O pessoal Mostra aí ó Ó pessoal aqui ó Os reforços que eu coloquei ó Pra poder Aguentar o peso né Que vai ser colocado milho aqui em cima A polonha Aí aqui é a estruturazinha que eu fiz ó De metalon Beleza Toda a estruturazinha ó A chapa Pode ser chapa 20, 22 A cantoneira é uma cantoneira de 2 polegadas Pode ser um oitavo, 3,16 A espessura que você tiver E aqui dentro vai a madeira Aqui não vai ficar assim galera Falta a madeira Eu vou buscar a madeirazinha Pra encaixar aqui dentro E colocar o carrinho em cima Ela é tudo desmontável Pra facilitar uma Facilitar uma pintura Uma repintura Um conserto Entendeu Aí eu vou fazer aqui todo desmontável Essa parte ali galera ó Essa parte aqui É a barracazinha de cima Ficou com 1,20m De largura Tem que ser mais largo que o carrinho De 2m de 4m Aí eu fiz essa estruturazinha aqui ó Aí você pode ficar juntando Então aqui Tem aqui essas peçazinhas soldadas aqui Essa peça soldada aqui galera A estrutura todinha feita de metalão 20x20 Essa peça aqui É um metalão 16x16 Eu cortei aqui em 15cm Pra poder encaixar aqui ó A gente vai encaixar aqui dentro ó Na medida certinha e exata Pra encaixar aqui dentro Vai ser o sombrio do carrinho Então depois eu vou estar postando outro vídeo aí Pra vocês verem como é que ficou o acabamento do carrinho Beleza? Vou fazer essa parte aqui ó Quando eu fizer essa parte aqui Eu vou estar postando outro vídeo pra vocês verem como é que ficou Beleza? Se inscreve aí Dê seu like aí Compartilha Deixa algum comentário aí Se tiver alguma dúvida Valeu galera Até a próxima E aí galera Aqui galerinha Já terminei O nosso carrinho ó Não deu pra mostrar 100% Da fabricação dele Mas eu já mostrei alguns detalhes Aqui a portazinha Que eu fiz ó Aqui a parte de A parte de dentro aí ó Acabadizinho Beleza? Dá pra guardar bastante coisa Dá até pra dormir aqui dentro Se quiser né Até fiz um teste Dá pra dormir Se quiser ligar o ventiladorzinho Deixar a portinha aberta Né Se tiver vendendo o lanche Bota o lanche aqui Mas é só brincadeira mesmo né galera Mas Serve também né Aqui é o telhadinho ó Tá feito Tá faltando só fazer a pintura Do carrinho Colocar A parte da lona aqui E fregar pro dono Então eu já fabriquei dois carrinhos desse aqui né E vou fazer outros carrinhos desse aqui Então eu vou estar mostrando outros detalhes pra vocês Eu mostrei aqui como é que faz esse giro né E aqui já tá colocado o lugar Onde tá saudado aqui Vai no metalão galera Aqui já foi fechado Tem um metalão aqui ó Onde foi saudado Por isso tem essas emendas É porque ele preferiu que eu fizesse assim Mas eu Tinha uma maneira melhor pra ficar melhor Mas não deu como ir fazer né Tem que fazer o gosto do cliente Beleza? Aí fica pronto ó Portazinha Ah lembrando pessoal Essas rodinhas aqui ó Essas rodinhas aqui São recicláveis Tá vendo aí ó São baratas O eixozinho Eu fiz Com a barra osqueava Né Você também Vai economizar Com o torneiro Que ia cobrar em torno de Sessenta reais Pra fazer duas pontas de eixo Então eu comprei a barra E sobrou pra fazer o carrinho Beleza? Materialzinho Todo urbanizado Então pessoal Depois eu vou estar mostrando a vocês Como é que ficou pintado Viu? No final do vídeo Vocês vão ver como é que ficou isso aqui Tudo pintado assim Beleza? Não se inscreve aí Não se esqueça de se inscrever aí Deixar seu like aí Compartilhar aí Dá uma forçazinha a gente Que tecer aí no canal Beleza? Valeu galera Até mais Não, não Não, não Tá quente Tá quente agora Não, para aí não Bora ficar direto Não, não Não, não Não, não Não, não